Lisboa assinalou o Dia das Nações Unidas numa cerimónia que decorreu nos passos do Conselho. Freitas do Amaral, ex-presidente da Assembleia Geral da ONU, falou sobre a importância do trabalho realizado pelas agências especializadas desta Organização Mundial na promoção do bem comum, de que é exemplo a Unicef ou a Unesco. Carlos Castro, que tutela na autarquia as relações internacionais, referiu que cabe aos autarcas responder às novas solicitações e valorizar o trabalho das agências em todo o mundo. No nome da cidade de Lisboa e da Câmara Municipal, temos muito gosto de trabalhar com as várias agências das Nações Unidas aqui sediadas. E fazemos não só apenas este dia, mas já começámos com o caso de algumas agências a trabalhar, desde logo, no combate ao desperdício alimentar e Lisboa procura ser, em termos nacionais, europeus e mundiais, um bom exemplo, porque também temos naquela lógica que eu disse de contribuir e de não estar nas boas práticas no combate ao desperdício alimentar, mas também noutras áreas, como a questão da área da proteção civil, dos desastres e da prevenção em termos de ataques terroristas, também já estamos a trabalhar em conjunto. Porque hoje, ao contrário daquilo que é a nossa visão um pouco de Vestfália, ainda no século XIX, não são apenas os Estados que são os interventores em termos mundiais. As cidades também são hoje interventores mundiais. A sessão contou ainda com um momento de fado nas escadarias dos Passos do Conselho e uma visita à exposição das agências da ONU residentes em Portugal, no átrio do edifício. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto